Infelizmente, não resistiu e acabou falecendo. Perdemos mais um padre aqui em Maringá, uma notícia triste para o povo católico. É isso, Bruno Gerrard? É isso mesmo, Sal. Isso aconteceu no começo da manhã de hoje. O Monsenhor Antônio de Padua Almeida, ele tinha 79 anos de idade, estava na casa dos padres idosos aqui de Maringá, tomando café da manhã, quando começou a se sentir mal. E aí, logo, a ambulância foi chamada, mas ele, mesmo sendo socorrido ali, não resistiu e acabou morrendo na manhã de hoje, aos 79 anos de idade. Inclusive, o Monsenhor teve um papel bastante importante na arquidiocese aqui de Maringá, como coordenador de pastoral e como responsável pela elaboração do primeiro plano pastoral de arquidiocese aqui de Maringá, que inclusive se tornou referência para a igreja no Brasil. O Monsenhor nasceu em 1942, em São Paulo. Em 2005, ele foi nomeado cura e reitor da Catedral Nossa Senhora da Glória, transferido em 2010 para a paróquia São Francisco Xavier, onde permaneceu até 2013, onde depois retornou para a Catedral ali como vigário. Infelizmente, na manhã de hoje, o Monsenhor acabou nos deixando, viu, Sal? Depois, tomando, como eu disse, tomando café da manhã ali, começou a passar mal. Infelizmente, acabou morrendo, mas, com certeza, muitas pessoas aqui de Maringá, muitos fiéis, frequentadores aí também da Igreja Católica, que até de fora da igreja gostavam muito dele. Então, aí fica toda a nossa emoção do que aconteceu e também as nossas forças aí para os familiares do Monsenhor, Sal. Isso, lamentavelmente. Eu sempre que via o Monsenhor, eu pedia a bênção para ele. Ele me deu muitos conselhos. Eu sempre que podia, eu conversava com ele. Uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa que sempre me orientou também. Quando ele me assistia na televisão, e sempre que ele conversava comigo, ele falava, Salsicha, faça também o bem para as pessoas na televisão. Não esqueça do nome de Deus, não esqueça do nome de Jesus. Sempre que você puder na televisão, você fala do nome de Jesus Cristo. Você lembra de falar do povo cristão, que você tem uma força na televisão. Perdemos o padre Antônio de Pado Almeida. O padre Almeida, como eu chamava ele, era Monsenhor. E que Deus conforte a família. E que Deus, com certeza, dê um bom lugar para ele lá no céu. Quero dar um alô para o pessoal da Arqueocese de Maringá. Na hora que for liberado para falar sobre o velório, onde vai ser, provavelmente deve acontecer na Catedral aqui de Maringá, por onde ele viveu grande parte da sua vida. Só vocês nos avisarem aqui na RIC TV, para a gente comunicar ao povo católico. Perdi um amigo, perdi um padre de Deus, que me orientou muito na minha vida. Mas ele está com Deus, tenho certeza que ele está com Deus. Vem comigo, mochilinque chamando ao vivo. Acidente neste momento em Maringá, na Avenida Colombo. É isso mesmo, a nossa repórter Letícia foi para lá. Batida, deixa eu ver, é Colombo, deixa eu ver. Região ali do Condor, Colombo com a Avenida Paraná, você ao vivo.